Jornal da Manhã 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 É isso aí gente, acesse nossa live, compartilhe Você sabe, você que já acompanha aqui Tem premiação final de semana, mas pra você Que comenta, compartilha nossa live Aqui na Melhor, na Alô TV Hoje vamos falar tudo sobre As equipes goianas, né? Que teve o clássico na sexta-feira, Goiás e Vila Então hoje vamos trazer todas as informações Desse empate, o Vila que tá em campo Agora também, já voltou novamente A batalha, temos também Notícias do Atlético Goianiense Da nossa querida gramiação esportiva canedense E é claro, hoje Nosso convidado especial, o meu amigo Vitor Peloso Vem falar sobre turismo Sobre política, sobre senador canedo Sobre muita coisa, então vai ser um bate-papo muito legal E eu convido a você Ficar ligadinho aqui no Alô Esporte Que pausa um minutinho Já já nós voltamos Está no ar O programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte E o Wender Carudo Meu nome é Lídia Sou sócia proprietária do Coice de Canedo Novo empreendimento do senador canedo Com cheirinho e gostinho de comida maravilhosa Senador Canedo é o nosso lar É o nosso cantinho Escolhemos pra viver Pra criar os nossos filhos Feliz aniversário, senador canedo Parabéns, senador canedo Pelos seus 32 anos É um prazer, senhor cidadão canedense Turbinete Telecom Traz muito mais qualidade e velocidade para você Com planos fibra ótica de até 450 mega E a Turbinete é muito mais que internet Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero E traz também mais de 60 cursos Com o qualifica cursos Escolha o plano ideal para você E conecte-se com a nossa evolução Assine agora pelo WhatsApp Meia dois três cinco doze zero sete quatro três Turbinete Telecom Conectando pessoas Meu nome é Lídia Ezequias Corte masculino, adulto e infantil Com certificado do primeiro corte infantil Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo Ezequias Cabelereiro Você encontra produtos para calvície Crescimento de barba Pomada modeladora Gel, loção, óleo, shampoo anticaspa E muito mais Para você proprietário de salão Temos cola higiênica Pelo preço de Goiânia Ezequias Cabelereiro Agende o seu horário Pelo WhatsApp Nove nove três cinco três nove um noventa Nove nove três cinco três nove um noventa Ezequias Cabelereiro Corte masculino, adulto e infantil Está no ar O programa Alô Esporte Com apresentação de Luciano do Esporte E o Ender Carudo Amigos, voltando com Alô Esporte Quero chamar a atenção aqui Para a nossa parceira A MaisBets.com Esta é genuinamente o Senador Canedo Um abraço, Sheider A todos os colaboradores da MaisBets Esta é de confiança Então você que quer fazer aquela aposta Quer fazer aquela fezinha Aquele pitaco Nos jogos de futebol Procure um colaborador da sua confiança aí E a MaisBets.com Tem a melhor cartela de opções De apostas para você Então você É bem prático Só você acessar o link O site MaisBets.com Pelo Google aí Clica Vai sair ali os jogos disponíveis do dia Você faz a sua escolha Coloca o valor que você vai estar apostando E automaticamente você já vai ver o valor Que você possivelmente irá ganhar Com o sucesso da sua aposta Da sua fezinha E aí é só mandar o print Do código Para o seu colaborador de confiança E ele vai registrar Vai mandar via WhatsApp Pagamento via Pix E se você for premiado Menos de 72 horas Você recebe a sua premiação Então Pensou em confiança Aposta Esportiva É na MaisBets.com Carudo Falando em MaisBets Tivemos os jogos das equipes goianas Vamos trazer aqui Para os nossos internautas As informações É claro Na sexta-feira Foi a O Donato já liberou na frente O forte na medida Pegou ela O mando de campo foi do Vila Zero a zero Tudo igual Carudo Fala para nós aí Jogo equilibrado né Luciano Jogo equilibrado E como eu falei Que aquele dia ali Se eu fosse jogar A MaisBets Eu ia jogar no empate E eu tinha acertado Porque clássico é clássico né Luciano Esse jogo aí mesmo O Igor O Igor recebeu Inclusive recebeu elogios Da imprensa goiana Tudo pelo ótimo desempenho Aí a frente Interinamente Será que vai ser efetivado Carudo? Ah com certeza né Luciano Eu acho que eles vão segurar um pouquinho Tá precisando de dinheiro lá Tava querendo contratar lá Aquele treinador Emerson Maria lá Mas vai dar um tempinho Eu acho Porque toda vez que o Igor É exigido Né Luciano Assumir aí o Vila Nova Ele toda vez lá Sempre pega ali duas Três partidas ali E ele não perde Eu não sei porquê E hoje já tá ganhando E hoje começou o jogo Cinco minutos No primeiro tempo Operado Operado em Ponta Grossa Né Já tá ganhando o jogo Até o momento ali Tava 1 a 0 pro Vila E pra quem apostona mais bets Aí no Vila Nova Realmente a cotação Tava altíssima Viu caro Lembrando que o Operado Tinha 18 jogos invictos 18 jogos Que não perdia em casa Então Tigrão Tá debaixo de muita chuva Lá Eu tava acompanhando Líder no Ceará Debaixo de muita chuva O Vila tá fazendo 1 a 0 No Operário O jogo foi muito Truncado Bem disputado Mas não teve aquela chance Claríssima Assim das duas equipes Não cara Foi Isso aí O reflexo 0 a 0 Foi o que foi Os 90 minutos O Goiás também Buscou o gol É claro Mas infelizmente Não criou Tantas oportunidades E eu acho Que o placar mais justo Realmente foi o 0 a 0 Pra mim Foi muito ruim Esse jogo Muito ruim Os times só defendeu Só defendeu Na verdade Foi igual Mal ouvi Errou um gol De cara a cara Se não fosse ali O goleirão do Goiás ali A vaca tinha ido pro brejo A informação vem aqui Automático O Operário empatou o jogo Já empatou o jogo Tá 1 a 1 Então os internautas Que estão acompanhando aí O jogo tá 1 a 1 E sabe onde eu acompanhei Esse jogo, caro? Lá no meu amigo Ebert Lá na Picanha Conservada Quero mandar um abraço Aqui para o Ebert A todos ali Da Picanha Conservada Que agora Oficialmente Vai chegar aqui Como patrocinador oficial Colaborador oficial Aqui do Alô Esporte Então um abraço Ver o Ebert Então no decorrer Da semana Vocês vão ouvir A gente muito falar Com certeza Picanha Conservada Picanha Conservada Chegando Para fortalecer A equipe de colaboradores Aqui do Alô Esporte Carudo Quem tá ligadinho Aqui também Nosso amigo Flávio Santos Tá acompanhando aqui Desejando boa noite Para todos nós O Lucas Novaes O Luiz Carlos Meu amigo O Zóinho Tá mandando boa noite Para nós aqui Para o Carudo Para o Luciano Minha esposa Regiane Ligadinha Quem tá ligado Também A Lívia Lívia Luiz Mar Tá desejando Boa noite Para nós O Cherry Maxis Maximus O nome é Cherry Maxis Deve ser a turma Do Flávio Santos Que já tá aí Ligadinho Flávio Severiano E Alane Monteiro Ligadinho aqui E também o Antônio Falcão Carudo agora Antônio Falcão Que também É mais um parceiro Que tá chegando aí Com a gente Lá do A família A família lá Do Cantinho Caseiro Restaurante Pedro Henrique A esposa lá Do Antônio Então tem tudo Para o Atlético Ganhar esse jogo E se ele chegar A ganhar o jogo Ele vai estar bem Na competição Então é isso Toda sorte aí Para o nosso poderoso Mas não vai ser fácil Não viu Luciano O Bragantino Vem de três vitórias Consecutivas E é o líder da competição E ótimos resultados Fora de casa Inclusive né Carudo Então ele não tem E o Atlético Luciano O Atlético Ele acerta com o Wesley O Wesley É um zagueiro experiente Tá chegando aí Para reforçar A equipe do Atlético Carudo Vamos de Copa América Bora de Copa América Brasil né Empatou ontem né Um a um Aí está Ou seja Mas o Equador também Precisava do resultado Com esse empate Ele conseguiu A sua classificação Para a próxima fase Então mas Deixou de zergar A equipe brasileira Realmente Perdeu 100% né De aproveitamento né Luciano Não tinha perdido Para ninguém Era só vitória Agora esse é o primeiro empate O jogo aqui Foi aqui em Goiânia mesmo né No estádio olímpico O pessoal Falou muito né Imagina Imagina se tivesse Torcida liberada Esse olímpico E era pequeno né Para torcer Era pequeno Mas a gente entende Lembrando que Ele terminou Mesmo assim Luciano Ele terminou Como primeiro Do grupo B Sim E ele pode pegar Agora até amanhã Até hoje a noite Ele já vai saber Quem que é o que se confunde Ele pode pegar Uruguai Ou pode pegar O Chile O Chile Uruguai que joga Já já Diante do Paraguai É Clássico E o Equador Conseguiu sua classificação Então agora Aguardando a próxima Os resultados Para definir Luciano E falando de Brasil A gente pode falar Do vôlei Que finalizou ontem O masculino Rapaz Jogo de virada 3x7 3x7 Mas com o show Do Wallace Ali na quadra Realmente foi um jogo Um jogaço De vôleibol Eu que sou também Da Liga Foi campeão Da Liga das Nações Das Américas E lembrando que O feminino Luciano 3 vice colocado Perdeu para os Estados Unidos Pela terceira vez Para os Estados Unidos Os Estados Unidos Ganhou O feminino O feminino É isso aí Caramba Agora vamos falar Sobre a Canedense Para finalizar O primeiro bloco Aqui Já já O pessoal que está ligadinho Vamos receber O Victor Peloso Nosso convidado de hoje Vai falar também Sobre futebol feminino Então já já Nós vamos falar Tem muita gente ligadinha Que é os internautas Que acompanham Meu amigo Victor Já já A gente vai falar Um pouquinho mais Mas para finalizar A Grameação Esportiva Canedense Está na grande final Da Copa Integração Sub-18 Foi dramático No pênalti De novo Então a maldição Dos pênaltis Olha aí Essa é depois Agora é a Canedense Que ontem Lá na Vila Olímpica Esse ainda não É a Canedense Canedense Esse aí é o aulão Perdeu de 1 a 0 Né Luciano De 1 a 0 Mas como tinha feito O resultado aqui 2 a 1 Foi aqui Aí lá foi para os pênaltis E o Deleida estava falando Rapaz Muita cobrança de pênaltis Parece que foi 9 a 8 9 a 8 Cobrança Então aí A equipe Comemorando Essa classificação Carudo O jogo vai ser Lá em Umas Em Campo Neutro Lá no Zico Brandão No próximo sábado No próximo domingo Perdão Vai ser às 10 da manhã Final Diante do CE Brasil O Sanin mostra aí Quando tem apoio Olha só para você ver A canedense Com 3 categorias Chegou nas 3 Praticamente 3 sinal Então assim Agradecendo aí O Fernando Peloso Nosso prefeito E toda a sua comissão Que deu essa oportunidade Deu ali Condições para a canedense Está aí Usando ali O Plínio José de Souza Que é o estádio Municipal da cidade E olha aí O trabalho Olha os frutos aí Luciano E agora que pode ser campeão Na Copa Integração Copa Integração Que tem a organização Do meu amigo Carlinhos 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 está aqui Que é o nosso convidado De quarta-feira Vai vir falar para nós Nessa reta final Da Copa Integração Que abrangeu Várias categorias E a canedense Está na grande final Da Sub-18 Diante do CE Brasil Quem sabe Vai ser uma Uma revanchezinha Porque o CE Brasil Eliminou o Sub-20 Eliminou o Sub-20 Vamos descontar então Vamos descontar Claro nós estamos torcendo Parabéns A toda a equipe Do Sub-18 Da canedense Carlinhos Então Vamos só agradecer Os abraços aqui Já chamaram Quem está aí Arnaldão Arnaldão já está aí Ligadinho Arnaldão está aí O Gilmar Souza Aquele rapaz Que toca um forrozão Arretado Com os meninos do forró Então Muito bom Vila Luciano Quem mais está aí O Valvo de Costa Também está aí Ligadinho O Lucas Novaes Lucas Novaes Luana Alves A Lívia Luiz Mar Já falei também A Regiane O Claudio Severiano O Antônio Falcão Helber Wilker Está ligadinho O Raimundo Filó A Pérola Ramaica Alves Pereira Está desejando boa noite Para nós Daniel de Carvalho Ferreira O Valbert A Gleiciere Oliveira Parabéns Carudo E Luciano Pelo programa Obrigado Mariana Silva O Arnaldão O José Armando Está desejando boa noite Para nós também A Carlinda Moraes A Vanessa Rezende E a Sandra aqui Sandra Alves Dos Feras do Forró Lá do Conjunto Morada do Morro E o Tio Leno Nosso diretor-presidente Aqui Luciano Júlio E o Ender Carudo Programa Cada Dia Melhor Padrão Alô TV Com certeza E também Carudo O Arunan Arunan Machado É o presidente É o nosso coordenador Lá do grupo de futebol Que tem há 17 anos Aqui em Senador Canedo Luciano Carudo Então Um minuto de intervalo Nós vamos receber aqui No próximo bloco Meu amigo Vitor Peloso Bater um papo com a gente Sobre futebol feminino Sobre turismo Sobre muita coisa legal Então convido vocês A ficarem ligadinhos Aqui no Alô Esporte Seja bem A maior associação militar Do estado de Goiás 65 anos De lutas e conquistas Departamento jurídico Atuante Em todo o estado Convênio com Náutico E Lagoa Parque Em Caldas Novas E pousada cego Em Aruanã Em nossa sede Você pode desfrutar Do nosso parque aquático Hotel moderno Campo de futebol Society Restaurante Salão de festas Assistência social Espaço das cores E muito mais Faça parte da família cego Juntos somos fortes Agora A pergunta que vale 200 mil em prêmios Todo mês E 700 mil reais em prêmios No fim do ano Preparado? Pergunta na tela CPF na nota Senhor Senhor CPF na nota? Sim Sim Quem pede CPF na nota Concorre a prêmios em dinheiro Ganha desconto de até 10% no IPVA E ainda ajuda o seu time do coração Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra Ana Paula Moda Fitness Ana Paula Moda Fitness Quer arrasar nos treinos com peças lindas, modernas e sofisticadas com ótima qualidade E o melhor preço? Visite uma de nossas unidades da Ana Paula Moda Fitness diretamente da fábrica Seis lojas para melhor Seis lojas para melhor atender você Duas lojas em Sinador Canedo Região Central e Jardim das Oliveiras Três lojas na região da 44 e uma em Hidrolina Goiás Ana Paula Moda Fitness Pra você arrasar nos treinos Olá amigos, estamos de volta Vamos falar aí do nosso colaborador aí Ana Paula Moda Fitness Agora com sete lojas Para melhor vestir você Moças aí que quer arrasar nas pistas de caminhada Arrasar nos treinos com roupas lindas e personalizadas Com excelente acabamento Procure um da sete lojas da Ana Paula Moda Fitness Aqui em Sinador Canedo Aqui com duas lojas No Jardim das Oliveiras na Rua da Feira Aqui na Avenida Donho Manoel Aqui no centro Quatro lojas na região da 44 E a sua mais nova loja Direto da fábrica lá da cidade de Hidrolina Goiás Então quero mandar um abraço aí pra Ana Paula Meu amigo João Que na quarta-feira eles vão estar aqui Nos estúdios do Alô TV Falando um pouco aí De sua loja Do seu crescimento aí Em Sinador Canedo E pra todo o Brasil Então pensou aí em treinamento Pensou aí em caminhadas Arrasar aí, né Com as peças da Ana Paula Moda Fitness É só procurar uma das lojas É isso aí, Carudo Hoje estamos aqui recebendo Nosso convidado de hoje Agradecendo a toda a audiência qualificada Que veio prestigiar Nosso amigo Vitor Peloso Boa noite, Vitor Seja bem-vindo ao Alô Esporte Boa noite, Luciano Boa noite, Wenda Obrigado pelo convite E é uma satisfação estar aqui com vocês Aí no Alô Esporte Aqui com a turma do Leno E falar um pouco de esporte E turismo aí da cidade E turismo esportivo Vai ser muito bom Aí, Carudo Então faz a pergunta de prática O nosso convidado aí, Carudo Então vamos lá, Vitor Fala aí pra vocês Para os nossos internautas aí Quem é Vitor Peloso Sabemos aí que você é um parente Do nosso prefeito municipal Então, deixa o recadinho aí Para os nossos internautas Então, Vitor Peloso É sim, primo do doutor Fernando Peloso Que hoje é prefeito da nossa cidade Mas já está aqui desde 2009 Foi o meu primeiro concurso em Senador Canedo Como agente educativo Depois passei no concurso com o professor em 2014 Então, são 12 anos dando aula aqui nessa cidade Seis anos à frente de um time de futebol feminino Fui conselheiro tutelar aqui Presidente do Conselho Tutelar Sou suplente vereador PSD, segundo suplente Pai de três meninos maravilhosos Que estão também sempre seguindo a linha do esporte Esposo da pérola É o Vitor Peloso Que agora está à frente como assessor do Fernando E agora com a responsabilidade da diretoria de turismo também Vitor, que você já adiantou para nós aí Tem essa paixão também pelo esporte Em especial ao futebol feminino Então, fala para nós como surgiu esse trabalho Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho em off Sobre esse trabalho que há longo tempo Há longos anos você está adiante Você que é o presidente técnico Patrocinador do Inter FC Então, fala para nós um pouquinho da sua relação Com o futebol feminino, Vitor Então, vou aproveitar Mandar um abraço aí Eu vi a Lívia e algumas outras atletas do Inter FC Acompanhando o nosso programa Além disso, tem outras atletas de outras equipes A Raquel também está nos acompanhando Eu vi ela que organizou o torneio de futebol feminino ontem Ali no Monte Azul Eu gostaria de dar uma palhinha também Sobre como é que foi ontem lá Foi bem bacana o evento com sete times Então, Luciano, a gente está sempre no esporte Tanto eu gosto muito de dois esportes especificamente Que é o ciclismo, eu faço trilha com mountain bike E eu gosto muito do futebol também E como a gente tem uma parceria com times masculinos Em 2016 surgiu o convite das esposas dos jogadores Que jogavam ali na Arena Getã, na região leste de Goiânia Essas esposas dos jogadores jogavam antes dos maridos Só brincando mesmo O time chamava Inter de Milão Em referência ao Inter de Milão E aí a gente levou o primeiro técnico Começou a organizar a diretoria do time E está aqui Fazer seis anos aí em outubro Seis anos Com futebol feminino E o melhor é que ontem Apesar do Inter não ter participado Do torneio do Monte Azul lá A maioria das nossas atletas Estavam em outros times E tinham outras atletas Que fundaram outros times Então é muito bacana Você ver a movimentação do futebol feminino Que vem crescendo bastante E eu vou deixar aqui registrado Eu vou fazer essa provocação a vocês Fiz aqui nos bastidores De ter alguém aqui para comentar também O futebol feminino Que está todo vapor A Série A do Brasileiro Com os times paulistas aí Entre os cinco primeiros E a Série A2 Da qual a Aliança faz parte O Atlético-Oianense também faz parte Ontem a Aliança Nas oitavas de final Perdeu de 1 a 0 O ESMEG Acredito que é esse o nome Se o pessoal aí quiser me corrige E aí tem o segundo jogo aqui Então o futebol feminino Vem crescendo a todo vapor E aqui em Senador Canedo Não é diferente A gente tem atletas aqui Luciano Que jogam nesses times aí todos Atletas federadas Atletas também do futsal E é isso Estou apaixonado pelo futebol feminino Lá dentro do turismo Quero trazer dentro do turismo esportivo Muita coisa no futebol masculino Mas também no futebol feminino Com certeza É uma grande força O esporte aqui em Senador Canedo O futebol feminino Até quero mandar um abraço aqui Para a Carla Minha amiga Carla também Que tem Faz um trabalho fantástico aí A longo tempo Nessa luta adiante Buscando melhores condições Para o futebol feminino Quero mandar um abraço Para o meu amigo Romarinho Lá da equipe do Roma Roma Futebol Clube E o futebol feminino Que também é uma das vertentes De força do Roma E todos vocês Você falou sobre a questão Do projeto ali do Monte Azul Realmente a gente tem Né Carudo Enquanto diretor de Forna Temos recebido muitos convites Muitas cobranças também Até quero aproveitar o espaço aqui Para poder nos defender Até mesmo Um pouquinho Devido às restrições Aos decretos Que o poder público Precisa respeitar Então às vezes Algumas situações A gente não pode estar à frente Ali no campo Monte Azul Que é um espaço aberto Né Porque você conhece bem Né Nós estamos As ações esportivas Os eventos esportivos Podem acontecer Desde que seja Com o portão fechado Né Sem aglomeração de público E ali fica um pouco difícil Você mesmo foi lá ontem Você deve ter acompanhado A paixão que é Nós entendemos Lá de vocês Mas infelizmente A gente devido às restrições A gente não pode Às vezes Participar da forma Que queria Estar participando Viu Victor Então leva O nosso abraço Né Nossa força Para as meninas Lá do Monte Azul E todos que participaram E conta para nós Como que foi Também Já adianta Já aproveitar o momento Já que já aconteceu Né Como que foi Então O torneio foi muito bacana É um torneio de um dia Iniciou às 15 horas Estava previsto Para ter oito times Oito equipes Uma das equipes Não foi Então foram sete Foi um mata-mata Estendeu ali pela noite E aí eu fiquei Também bem recuado Porque é como você diz Estava no início mesmo Ali 16 horas Estava bem cheio Começou a ficar Mais vazio Depois que as equipes Foram desclassificando Algumas indo embora E tudo Mas estava cheio Eu fiquei bem recuado Lá Para Usando máscara Também Para seguir todo o protocolo Mas foi muito bacana Ver um torneio Voltar Eu presenciar Um torneio De futebol feminino Novamente Depois de mais de um ano Quase dois Que a gente está fora Dos torneios A minha equipe não participou Mas eu fiquei muito grato A Raquel e a Patrícia Quero mandar um abraço Para elas Que fizeram esse primeiro torneio lá Elas estão com pretensão E têm conversado comigo Para fazer mais torneios Você como diretor de esporte Acho que a gente pode Abrir um diálogo com elas Com certeza Coisas do turismo Que eu senti falta Por exemplo Que eu pedi para os ciclistas Da Pedro Miranda Eu pedi assim Para colocar banheiro químico Lá não tinha banheiro químico Então é bem complicado Principalmente porque tinha Muitas mulheres Fazer uso de banheiro É bem complicado Falta Falta uma iluminação Adequada também Por ser uma praça Não é igual o campo da Galvão Que a gente está acostumado Tem refletores e tudo Mas é uma praça Então a iluminação É a iluminação de praça Mas assim Foi muito bacana Você mandou um abraço Para o seu amigo do Roma O Roma foi para a final Chegou na final Com a equipe do Império Mas aí o Império Sagrou campeão Já vem repetindo isso aí Sempre com atletas De altíssimo nível E é muito bom Ver o futebol feminino Acontecer E acontecer com força Aqui em Senador Canedo Quanto mais eu vejo Antigamente tinha torneio Dava duas equipes Quatro equipes A gente tem um torneio Com oito equipes E eu tentei escrever a minha E ia ficar Número ímpar Ainda falaram Não, a gente joga o próximo É porque o futebol Está com tudo Feminino E vai voltar com tudo Depois da pandemia Que a gente estiver mais vacinado A gente vai poder dar Um respaldo maior Para essas meninas também É, Vitor E como muitos sabem É a minha área Eu estou ali na diretoria De esporte Por conta disso De organizar Esse campeonato E dar sustentações E aos organizadores De campeonatos E fui cobrada também Para mim vir Com esse campeonato Feminino Lá no conjunto Morado do Moro É, que lá eu faço Sempre o livre, né E agora Fui cobrado Para voltar aí O feminino E o sub-38 Então, assim Até prometi Para várias meninas aí Que a gente ia colocar Até mesmo o Romarim Que era o rapaz do Roma Mas aí a gente Vai sentar depois E vamos sim Vamos organizar aí Uma data específica Para disputar ali No campo ali Do conjunto Morado do Moro Foi como você disse É, o futebol feminino Em Senado Canedo Está em alta Eu vejo ali Muito ali na região Da Vila Galvão Ali do Valério Perilo Rapaz, é um sucesso As meninas não tem negócio não Lá no campeonato De golzinho Até onde aqui Estou vendo aqui Meu amigo Lucas Falando aqui O Bad Boys Na grande final A gente está esperando Para poder liberar Eles lá Fazer essa grande final lá E lá sempre tem A preliminar Do jogo feminino Luciano É sucesso Então é isso Então é isso que a gente Que a gente quer fazer ali Inclusive nós fomos convidados O Caruto Para fazer a final lá A gente está esperando Ansioso Já tem bastante tempo Porque a gente É o Inter Vai abrir a final lá Não sei qual é a outra equipe Eu não me lembro mais Porque faz um tempo Mas está todo mundo esperando Lá a gente Pega as meninas E leva lá Para o golzinho Como eu disse Vitor Devido às restrições Que o decreto estadual Ainda mantém Ainda impõe A gente está aguardando Porque a gente Como a gente Quer participar De forma ativa Mesmo Nessas realizações A gente precisa ter O respaldo jurídico Infelizmente hoje Ainda não Mas a gente tem Esperança que A partir de agosto Com certeza Com esse avanço Das vacinações Inclusive Já já Abri a gorinha Já para 46 anos Viu o pessoal Que está aqui De Senador Canedo 46 anos ou mais Dia 30 Drive-thru Aqui na Praça Criativa Então a gente espera Que a vacinação Avance mais E com certeza Essas restrições Vão Liberando E a gente consiga Participar De forma ativa Nessas ações E como o Carudo Diz Você pode ter certeza Porque está na frente De ele não Mas pode ter certeza Que vocês terão Um dos melhores Campeonatos De futebol feminino Com o padrão De qualidade O Ender Carudo Lá no Morada do Morro Viu É É isso aí Luciano Quer mandar um abraço Luciano Vamos mandar uns abracinhos Muita gente aqui Já falei aí Do Lucas Lucas Novaes Nos acompanhando Lá do Bad Boys Lá da região Da Vila Galvão Que vai estar aqui Com nós Daqui uns dias Sou o Wilson Sou o Wilson Da diretoria de esporte Wilson Lotto Wilson Lotto Nos acompanhando Nosso prazo Cláudio Severiano É lá também Da região Da Vila Galvão Né Velho lá Gostou bater uma peladinha Lá da Vila Luciano E rapaz Depois que eu conheci Lá Sempre está falando Que não perde o nosso programa Só na sexta-feira Meu amigo Vanderlei Que estava aqui Dono do time Que foi sexta-feira A entrevista dele Com o equipe do Legião Contou um pouco Da história do Legião Já está aqui ligadinho E o Jorge Olha o Jorge Ribeiro Jorge Ribeiro Ligadinho aqui Parabenizando Parabenizando O Victor Peloso Jailson Jesus Boa noite Alô Esporte Lá do Nova Goiânia Um abraço Fã do programa Niso Vou pedir mais um intervalo Já já nós voltamos Para a gente finalizar Esse bate-papo Com o meu amigo Victor Peloso Fique ligadinho Já já nós voltamos Com mais Alô Esporte Em agosto de 2018 Com o sonho da minha esposa Em ter uma escola Diferenciada do que tinha na cidade Aos poucos A gente foi Crescendo Mostrando para que Viemos à cidade Para que viemos mostrar Aos alunos Um ensino De melhor qualidade Nós temos o diferencial Hoje voltado Para o ensino integral Com atividades Extras Seria Aulas de balé Karatê Educação física Muay Thai Aulas de reforço Para aquele pai Que trabalha o dia inteiro E não tem como Fazer o reforço Em casa A gente faz aqui na escola Então nós tivemos Um momento muito difícil Que foi o início da pandemia Praticamente A gente ficou Sem ponto de vista Porque a gente não sabia O que ia acontecer A gente conseguiu segurar O máximo possível Dos funcionários Demitimos pouquíssimos E a gente conseguiu manter Mesmo com a dificuldade Alta inadimplência Invasão de alunos Os pais perdendo emprego A gente tentando ajudar E a gente foi mostrando O nosso diferencial Nas aulas online A gente teve Um acompanhamento Das aulas online Com as crianças Com a parte de ensino Educação infantil E fundamental E com isso Os pais foram entendendo A necessidade De não abandonar a escola Não deixar a escola morrer E assim A gente foi cativando Sou professora da cidade Tanto do estadual Como do municipal E eu sempre tinha um sonho De ter uma escola Acho que toda professora Tem um sonho Em ter sua própria escola Eu sempre busquei Fazer o diferencial Onde eu passava No município Ou no estado Porque eu acho Que trabalha com o coração E quando eu tive Esse sonho De montar uma escola Principalmente Por causa da minha filha Quando eu precisei Colocar a Mariana Em uma escola Eu olhei todas E pra mim Não me chamava atenção E aí eu tive esse sonho E a gente teve oportunidade E eu tenho um grande sonho Em que nós possamos Abrir uma nova unidade Que nós possamos Ainda mais Expandir o conhecimento Está no ar O programa Alô Esporte Com a apresentação De Luciano do Esporte E o Wender Carudo Amigos Voltando aqui Do nosso último bloco Do Alô Esporte Quero aqui Chamar atenção Para a nossa parceira A floricultura O Irapru Nossa parceira Colaboradora oficial Do Alô Esporte Você quer presentear A pessoa amada Pode procurar A floricultura Que tem várias opções De presentes Sextas de café da manhã Sextas de chocolate Sextas de vinho Buquê de flores Arranjos naturais Orquídeas Muitas opções Para você Realmente presentear A pessoa amada Já Próxima data Como uma ativa Dia dos pais Então a floricultura Tem muitas opções Então é só nos procurar Ali na rua 17 Em frente Ao PSF Do conjunto O Irapru A região está lá Para bem te atender Chegou lá Falou que viu A reportagem Aqui no Alô Esporte Você tem desconto Viu Lá na floricultura O Irapru Carudo Victor Vou chamar a atenção Para vocês De um grande evento Que nós realizamos Ali na Praça Criativa Central Aqui no último sábado Então que foi O aulão de Karatê Foi uma realização Da Diretoria de Esportes Por meio da Coordenadoria de Artes Marciais Meu amigo Professor Valber Costa Que estava à frente Também vários outros professores Professor André Professora Sida Kioaki Professor Anderson Kioaki Vários professores Que vieram prestigiar Carudo Victor Foi belíssimo Contamos com a presença Do nosso prefeito Dr. Fernando Que foi lá prestigiar Ficamos encantados Com a quantidade de atletas Que prestigiaram Esse grande evento Olha aí para você ver Nosso prefeito Estava ali presente Deixa rolar o vídeo Irmão um pouquinho Marcelo Que top Então foi isso Que Ou seja Como nós estávamos Com saudade Dessas atividades Presenciais Mas vocês observarem Todo mundo de máscara Distanciamento Ou seja Mostrando que é possível Sim realizar o esporte Com segurança Não é não Victor? Com certeza Eu acompanhei esse evento Foi belíssimo mesmo Vi pela transmissão Mas pela internet Mas foi belíssimo Ver a quantidade de atletas Aí reunido Presencialmente Assim como eu estava falando Do futebol feminino Você vê outras Outras modalidades presentes Demonstra que a gente Está Está no caminho certo E vai começar Uma retomada Nesse próximo semestre Se Deus quiser Dos esportes Presenciais Com toda segurança possível É isso que a gente espera Aquela foto anterior ali O Carudo É o Kemmes Ele que é vice-presidente Da FECAEG Federação Goiana de Karatê Estava ao lado Do professor André Ali Aquilo ali Então realmente Ou seja Grandes nomes Do Karatê Goiano Vieram prestigiar E com certeza Mostrando que é possível sim A gente realizar Algumas ações Com muita segurança Com muita cautela Nós primamos É claro Na segurança Na saúde De todos nós Tantos professores Quanto também Nossos atletas A gente está buscando Formas de De fomentar E oferecer As ações esportivas De forma presencial Então agora Mês de julho É uma pausa Para as férias Mas com certeza Em agosto Carudo Diretoria de esporte Agora Secretaria de esporte A partir de julho Com certeza Vai vir com força total Devolvendo aí As ações esportivas Da nossa cidade Com 100% Com fé em Deus Então agora Para passar Para o nosso Vitor Amigo também O Antônio já está Parabenizando ele aqui O Antônio Falcão Lá do Cantinho Caseiro Parabenizando o Vitor aqui O cara gosta bastante De ser, viu Vitor? Que vai falar um pouco Também agora Dessa outra ação Além de falar um pouco Da história Do futebol feminino Agora diante Da diretoria De turismo Com certeza Senador Canedo Quais as novidades Tem muito a oferecer Na área do turismo Sim E o Vitor Vai falar um pouquinho Para nós Um pouquinho Dessa vertente Também Que ele está à frente Sim Quero mandar um abraço Para o Antônio Do Cantinho Caseiro Pai da Bia Meu amigo De longa data Obrigado Antônio O Léo Kennedy Também mandou um abraço Para mim aqui Obrigado Léo A Raquel Que organizou o campeonato Lá do Monte Azul Falando de turismo Também Quero agradecer A Glaice Que está lá comigo No turismo E o Jorge Que está indo para lá O Jorge Ribeiro Que está aqui Nos acompanhando Está lá também Um abraço Para o Fábio Mori Para a minha esposa Pérola Ramay E para toda a turma Que está aí Tem dois Vila Novense Acompanhando também A gente aqui Toda hora é Vila É o professor Sherry Max Eu sou conquistado Em Aparecida também Era o diretor da escola Que eu dava aula lá Vila Novense Doente E aliás Vila Novense Doente É uma redundância Redundância Esse povo é sofrido E o Radin Raimundo Estava alfinetando Nas redes sociais Falando que Vocês só trazem Moché aqui Nós somos a maioria Então não tem jeito Mas um abraço Para o Radin Meu amigo Conselheiro Tutelar Junto comigo Professor Nas mesmas escolas Então O turismo em Senador Canedo Nunca foi levado a sério Assim No meu entendimento Acredito que Pelo fato de a gente Não ter uma cachoeira Águas quentes Aquela beleza natural toda É o turismo Que não é só isso Mas as pessoas Olham para o turismo Com isso E ficou arraigado Que o turismo Seria deixado de lado Na gestão passada Nós tivemos Uma secretaria Que desenhou O projeto do Cristo Ali No complexo Do Morro Santo Antônio E depois Foi destituída A secretaria em 2018 Se transformando em diretoria Na secretaria De desenvolvimento econômico Então a gente pegou A secretaria do zero A diretoria lá do zero E a gente está Rasgando o chão lá Para plantar E conseguir algumas coisas No futuro O que tem chamado a atenção? Porque o turismo Já acontece em Senador Canedo Principalmente O turismo esportivo E quando a gente fala De ontem No Monte Azul A gente não tem dimensão Da quantidade de atletas Já parecida As atletas Que jogam lá no Perfei de Aparecida Que vem para cá As atletas daqui Que jogam lá As atletas que vem Da região leste de Goiânia Que vem de outros locais Eu tenho atleta Que mora em Hidrolândia Tenho atleta Que mora em outras cidades Uruaçu Tinha uma goleira Que era de Uruaçu Então existe um envolvimento Esse aí é o Inter É o nosso time lá Da Vila Galvão Esse foi nosso primeiro uniforme É Olha lá a Jô lá O que você falou A Jô Jô jogou para nós Ela há um tempo Você estava comentando dela A Carla também Que você mandou um abraço Um abraço para a Carla Que já também Contribuiu muito conosco lá Um abraço para todas as meninas Do Inter Aquela goleira de azul A goleira da Aliança também Tem mais foto aí Marcelo? Para passar E o turismo está acontecendo Da seguinte forma Essa é Vocês conhecem lá A Gaúcha A Thaísa Gaúcha Sim E a Luciana É uma atleta de Goiânia Também é atleta da Universo Deve compor O equipe do Vila Que o Vila fez uma parceria Com a Universo Esse aí é a foto Da primeira equipe Inter de Melão ainda A primeira formação O primeiro campeonato Feminino Society A gente saiu Eu não achei a foto Para mandar para vocês A gente saiu Naquele jornalzinho De grande circulação O pequeno O jornal daqui O daqui O daqui Falando que O futebol feminino Estava tomando a galvão toda Aí algumas dessas atletas Montaram garra feminina Virou um grande time também E outras atletas Vão seguindo outros caminhos E a gente ainda mantém A base do Inter É para você ir lá Mas como eu estava falando Tem também o nosso ciclismo Ciclismo Falando de ciclismo Ali na Avenida Pedro Miranda Aquela Avenida dos Eucaliptos Elas são sete quilômetros Luciana De ida e sete quilômetros de volta Então no sábado de manhã A gente tem dado todo E tu arrisca também Nas trilhas aí A gente arrisca nas trilhas Já tem uns oito anos Que a gente faz o mountain bike As trilhas daqui Da 020 são lindas Participa de algum grupo? Eu participo Não de grupos do Canedo Mas eu participo Do Bicicletando Que é um grupo Que está um pouco parado agora E participava do Participava de alguns grupos Com a pandemia Eu parei de pedalar E aí quando você para Você perde muito Não é igual a outros esportes Então a gente tem que voltar E o Brutos Demais também Era um grupo Que eu gostava de pedalar junto Ali na Terra Zalfa Naquela região Que você falou Esse dia eu cheguei lá Tinha mais de 300 espideiros Pedalando ali Com certeza É uma região muito propícia Para a prática do espide também Ali a gente já foi É uma novidade aí Que eu gostaria Em primeira mão De passar para cá Nós já fomos Na Goiás Turismo Falamos com o presidente Fabrício Amaral do Estado E a gente quer que Aquela Pedro Miranda Seja uma referência Para o ciclismo de espide Ele tem campeões nacionais E até competidores internacionais Treinando ali Porque quando você olha Para o Autódromo em Goiânia Que é um lugar bom Que eles fazem Ali a volta é 4 km Ali não Ali é 14 km Então para o espide Ficou bem bacana ali Tem um espaço bacana O terreno Então a gente pediu para limpar Está bem mais limpo lá Estava bem sujo Quando a gente pegou Nessa gestão Plantou algumas mudas Uma rótula lá da frente Já está sendo plantada Inclusive para os moradores A gente está negociando Com os moradores dos condomínios Para ver se eles pegam O canteiro central Para eles mesmos tomarem conta É o interesse deles Tem um empreendedor ali Do cantinho do Cerrado Aquela Sei, conheço Que está lá fazendo Duas quadras de areia Tem yoga Tem pilates Lá no empreendimento dela Que é uma floricultura Muito bacana E tem muita gente de fora Vindo por ali Ali é 80% Daqueles espideiros São de fora E isso é turismo São pessoas de fora Vindo fazer esporte Aqui em Senador Canedo Com certeza Isso é muito bom Interessante A gente saber Conhecer um pouquinho mais O turismo A gente fomentar Ou seja Todas as ações esportivas Que a gente fizer A gente vai estar Comentando o turismo também Parabéns, Victor Com certeza vai ter Uma dobradinha Que nós vamos estar Sempre fazendo aí Porque Carudo Luciano do esporte São outros apaixonados Por eventos esportivos Tempo estourado Viu, menino? Mas eu quero que Agradecer aos internautas O Nilton Pereira Tempo foi curto, hein, Luciano? A Gleiciélio Antônio Falcão Jean Carlos A Pérola Sua esposa, né? Sim Sua esposa Está falando que a importância Que é o turismo Na cidade Com certeza E o Victor Com certeza Está na mão De uma pessoa Super competente E já passo Para você Rapidinho 30 segundinhos Para as considerações Finais e agradecimentos Então O programa Bem dinâmico Gostei muito De participar Deu para falar Só de turismo esportivo Nós falamos do Cristo Do Lago da Engoba Do Cristo Muita coisa São quatro parques Mas isso é interessante De deixar aquele gostinho Aquela surpresa Deixar o gostinho Mas amanhã Vitor Amanhã Estreia um novo programa Com o Valvest Costa Juntamente com o meu amigo Renato Cardoso Vai estar aqui Você com certeza Vai voltar Para falar muito Tem muito sobre o turismo Para a gente falar Ótimo Só agradecer vocês Pelo espaço Pela qualidade aqui No qual foi recebido Obrigado pelo espaço E para os nossos canedenses Logo logo A gente vai voltar Com as atividades presenciais A gente vai poder ver O esporte amador E até o profissional Aqui em Senador Canedo Trazendo muita gente fora também Que é uma das funções do turismo Obrigado Carudo Obrigado Senador Valeu Vitor Assim como a Lívia A Lívia Luiz Mar A Lívia está aqui Falando Saudade da beira do campo Com certeza Todos estamos com muita saudade Saudade de ser expulso Nossa Já me deu muito trabalho Carudo Obrigado Victor Obrigado Carudo Luciano Consideração final minha Aqui Um abraço só aqui Para o meu amigo Grande amigo O Celim Do Armazém Bia Ali de todos os santos Que sempre nos curte E a minha cunhada Direto lá de Fortaleza A Vanessa Loyola Nos acompanhando aqui Onde que eu salvo Toda a família Loyola E nos acompanhando aqui Luciano Finalizando O que o meu amigo Eduardo Rodrigo Da Laranjinha Está dizendo Um abraço para nós Então reforçando Amanhã a estreia Do Alô Cidade O Renato Cardoso O Alberto Costa Estão à frente O Romarinho Ontem que foi o aniversário Do meu amigo O Alberto Um abraço Feliz aniversário E agradeço a você A internauta Que faz isso aqui Acontecer De forma concreta Acompanhe nossas programações Segunda, quarta e sexta Às 18h40 Aqui na Melhor Na Alô TV Um abraço Fiquem com Deus Até quarta-feira Se Deus quiser Um abraço pessoal Valeu E aí E aí E aí E aí